Modalidade pouco conhecida entre os brasileiros, a dedução do imposto de renda destina parcelas do valor devido às instituições sociais de todo o Brasil. Pode escolher a instituição que tu vai estar doando e dentro dessa porcentagem, pessoa física é 6%, 6% sobre o imposto devido. E a pessoa jurídica aplica 1% sobre o lucro devido, caso venha a ser, naquele faturamento que ela tem trimestralmente, aplica aquele 1% e pode repassar para as instituições aí, né? O contribuinte pode escolher entidades através dos fundos destinados às crianças, aos esportes. Entidades como o Sesmar necessitam de aportes consideráveis na área financeira para a manutenção, o acolhimento e a educação de crianças e jovens. Por isso, neste ano, a instituição realiza um projeto relacionado à dedução de imposto de renda para angariar mais recursos. Eu posso agora, como já está em época de eu fazer o meu imposto de renda, eu já posso deduzir, já posso sinalizar lá que eu vou destinar para o projeto do Sesmar. É importante dizer que o Sesmar ganha, mas ganha todas as 480 OSCs que prestam serviço dentro da política da infância da criança e do adolescente, porque tem uma retenção aí no momento que o Sesmar ganha o recurso, ele deixa 3% do que ele vai ganhar e esse recurso da retenção vai para um caixa único, onde se abre um novo edital justamente para as crianças e adolescentes. Mais informações, acesse o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.